O que é que ele fala isso? Bem estou, o Uüyam voce É um passe, é de lide Para Frey karna Não te guio, não se comente O meu nome é A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que é isso? Tem um negócio aqui pra trás, vem buscar. E aí? Vem, 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 vem. Obrigado. Ah? Não, tuve, soube. O MP. E aí, tem que devolver, tá, deixar? Sim, eu vou tomar uma coisa assim. Pô, a gata tá saindo, essa tá teando, velho. Olha que momento, gente, é. Maraca. E aí? E aí? Tu beijando, tá, velho? Tô, velho. 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 Tô, velho.